Você tá nem aí, pra que você não tá nem aí Se você não tem capacidade de conquistar E você tem que exaltar, procura um pouco a balacar Não me dá nada, nem te conheço Tá perdendo o tempo comigo Correndo atrás, quem não quer Não volta pra pista, olha só meu pé E você tem que ver, que agora é meu Do que eu faço, do que eu me dei Quem quer ficar, aparecer Tá perdendo o tempo que eu me dei Se ele não te quer, que eu me desculpe Se eu me abenço a minha mente Se eu me abenço a minha mente Se eu me abenço a minha mente Se ele não te quer, que eu me desculpe Se eu me abenço a minha mente Se eu me desculpe, eu me desculpe Se eu me desculpe Se eu me desculpe Se eu te quer, que eu incondso a minha mente Se eu te feliz, me desculpe Se eu te perder Música